Bom dia mais uma vez pessoal, sejam todas bem-vindas e bem-vindas, Felipe. Eu me chamo Lézana, serei a host dessa atividade, estarei aqui auxiliando a professora Carla Renata, que será a mediadora da nossa sessão. O mediador que estava programado teve problemas pessoais e não pôde comparecer. A nossa sessão terá a duração de duas horas e cada participante tem até 30 minutos para expor a sua pesquisa. Eu vou estar cronometrando esse tempo. Quando completar 25 minutos, eu dou um aviso aqui pelo chat para vocês já se localizarem e se caminharem para as considerações finais. Sugiro que todos ativem as câmeras para aumentar a nossa interação. Caso notem falha no áudio de alguém, peço também que me comuniquem pelo chat ou por áudio. O chat vocês conseguem ativar lá aqui na barra inferior e ele irá aparecer lá do direito da tela de vocês. Agora eu vou passar a palavra para a professora Carla, mas deixo já desejar a todo mundo a excelente apresentação de trabalho. Professora? Então, bom dia a todos e todas. Fico muito feliz em poder participar, apresentar o meu trabalho e também mediar a sessão. Agradeço, Alessana. E aí eu peço para você me avisar, acho que até pelo áudio mesmo, porque provavelmente eu não vou conseguir ver o chat sobre a questão do tempo. Acredito que talvez nem use, né, os 30 minutos, mas enfim, qualquer coisa você me avisa. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu voltar aqui. Acredito que está aparecendo aí para vocês, né, a apresentação? Está sim, professora. Bom, eu sou a professora Carla, então sou docente da UFAL. Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca. Tenho pesquisas, fiz, né, durante o mestrado e o doutorado. O meu foco de trabalho foi com a Cecília Meirelles e as relações dela com Portugal, né, no mestrado com a questão de crônicas de viagem. E no doutorado eu trabalhei com a análise da participação da Cecília em algumas revistas portuguesas, né, e ao mesmo tempo a interação dela com outros escritores, correspondências, enfim. Então, tive a oportunidade, né, numa época em que a gente era muito favorecido com questão de bolsa também e doutorado de sanduíche. Pude, né, tive o privilégio, que hoje em dia acho que a gente pode dizer que é o privilégio, de viajar para Portugal, fazer um sanduíche na Universidade de Lisboa e aprofundar esse estudo, né, das relações dela com Portugal. Então, o que eu vou apresentar para vocês hoje é uma parcela dessa minha pesquisa de doutorado, né, que são justamente os diálogos da Cecília com esse poeta, né, esse escritor português, que é o Alberto de Serpa. Então, eu fui mapeando, né, um pouco as relações dela com alguns portugueses e o Alberto de Serpa foi um deles. Então, eu gostaria de mostrar para vocês, né, hoje, alguns desses caminhos aí que essa relação dos dois acabou aparecendo em cartas, em documentos, em poemas, em revistas, né, com as quais eu me deparei. Quando eu penso nas relações da Cecília com Portugal, essas relações, elas são muito profícuas, né, e foram muito presentes na vida da escritora. Então, eu até coloquei aqui uma citação de uma crônica dela, em que ela está viajando, né, para Portugal, e aí ela diz o seguinte, né, lá do avião, quando já estava quase chegando, né, ela fala, Ela tinha um carinho, um apego e um apreço por Portugal, que foram uma coisa sempre muito latente na experiência, né, da Cecília. Isso porque, entre outros motivos, né, a Cecília tinha uma relação, essas relações familiares e de ancestralidade muito fortes com Portugal. Então, a família dela era uma família portuguesa, né, os pais faleceram, ela foi criada pela avó, a Soriana. Então, ela cresce com todo esse ideário, né, português, também, à volta dela. Ela foi, é, houve um trânsito, que eu chamo aqui de trânsito literário, muito profícuo, né. Então, ela tinha um diálogo, ela conseguia uma inserção no meio literário português, que foi uma coisa, assim, muito expressiva, né. Então, os portugueses acolheram a obra da Cecília, gostavam da Cecília, louvavam a Cecília, de uma forma que, às vezes, até no próprio Brasil, ela não encontrava essa recepção, né. Se a gente for pensar no contexto em que ela produz, no boom do modernismo, muitas vezes, em várias cartas, ela se ressentia muito, né, dessa recepção à obra dela no Brasil. E, em Portugal, não, né, então, isso foi uma coisa que eu tentei explorar também na minha tese, né, havia já um certo solo mais propício para a recepção da obra da Cecília em Portugal. Então, acaba que ela, né, esse trânsito literário por lá foi muito favorecido, tanto que ela publica em várias revistas, ela estava sempre na imprensa, fazendo conferências. Então, ela era uma pessoa muito bem vista, né, lá em Portugal. E aí, esse trânsito literário também era favorecido pelos amigos portugueses, né, ela tem relações, assim, muito sólidas com esses amigos que ela faz lá e que acabam favorecendo, inclusive, esse próprio trânsito literário. Para a gente ter uma ideia, né, disso que eu estou chamando trânsito literário, a Cecília, ela publica, né, que eu consegui mapear em pelo menos nove publicações, nove revistas lá em Portugal, revistas, jornais, periódicos, que circularam entre o final da década de 20 e início da década de 60, né, então são várias publicações aí das mais variadas. Muitas vezes os poemas dela ainda não tinham sequer sido publicados em livro aqui no Brasil e já estavam saindo em revistas lá em Portugal, né, Então, a gente pode dizer que a primeira recepção de muitos poemas foram essas revistas, poemas que, sei lá, iam demorar quatro, cinco anos para sair aqui em livro, já estavam circulando lá em Portugal através desses periódicos. E aí, mais especificamente, né, dentro dessas relações aí, eu, né, escolhi esse recorte de pensar um pouquinho com o Alberto de Serpa. Essa relação dela com o Alberto de Serpa, então, ela foi marcada por uma proximidade aqui que eu estou chamando, né, tanto nessa dimensão pessoal, mas também muito, né, nessa questão literária. Ao longo de cartas que ela manda para esse autor português, né, ela vai fazendo um relato, então, dessas experiências, dos desafios, das conquistas no campo literário. E aí, esse diálogo entre os dois também foi favorecido justamente pelas conexões que o próprio Alberto de Serpa tinha com essas revistas. né, em que a Cecília publicou. Então, como ele estava presente, por exemplo, a Revista de Portugal, ele trabalhava ali, né, nos bastidores da revista. Isso favorecia com que ela também publicasse. Então, havia, né, essa presença do Serpa e esse diálogo entre eles acabou se estreitando. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, né, de algumas cartas, né, e essa foi uma questão que a Cecília relatou em várias cartas para amigos portugueses, que foi um embrólio que aconteceu, né, em virtude da indicação dela para receber um prêmio, né, da Academia Brasileira de Letras, pelo livro Viagem, Brasil, em 1938. Esse prêmio, né, foi um marco na carreira da Cecília, porque a gente pode, né, deslumbrar que ela obteve um reconhecimento maior aqui no Brasil depois desse prêmio, mas houve toda uma polêmica envolvendo esse prêmio. E a Cecília relatou em mais de uma carta, né, como ela se sentia em relação a essa polêmica toda que se gerou. E aí ela fala para o Serpa, né, então eu trouxe um trecho da carta aqui para vocês observarem, né, esse teor de intimidade que ela mantinha com o Serpa. Ela diz o seguinte, eu tenho andado aqui numa roda viva, mandei à Academia um velho livro para um concurso de poesia. A comissão conferiu o prêmio Guilherme de Almeida, Cassiano Ricardo e João Luso. Mas o Fernando Magalhães, que é um ginecologista orador, coitadinho dos recém-nascidos, de quem eu tive a ocasião de afirmar e comigo sustentam todos os entendidos que não entendem de pedagogia, impugnou o parecer da comissão. Isto foi em dezembro. E então para cá, andaram os jornalercos movidos por ele a fazer escândalo em redor do caso. Ele não podia declarar seu velho ódio, o que diraria o valor de suas afirmações. Então inventou esta coisa insustentável, que os demais livros não tinham sido abertos, conservando-se nos seus invólucros lacrados. E que o prêmio me era dado por eu ser mulher, etc, etc. Dispense-me de repetir o que você imagina, um homem sem vergonha, que tem uma vida cheia de coisas abomináveis e uma língua florida de tropos mais cancerosa de calúnias. Eu me limitei a deixar passar a onda de burrice e perversidade. Com a tranquilidade que me conferia a perfeita inocência em tudo isso, esperei em silêncio. Não se preocupe com o caso. Os meus amigos sabem que eu nasci tão bem dotada para o sofrimento, que quando me fazem alguma barbaridade, é o mesmo que se atirasse um peixe ao oceano para se afogar. Essa é uma carta que está lá na Biblioteca Municipal do Porto, no espólio do Alberto de Serpa. Uma carta datada de 31 de maio de 39. Isso aqui foi uma polêmica gigantesca, assim, para a Cecília. Há essa indicação no nome dela para receber o prêmio. É feito esse parecer, né? Por esses escritores, inclusive, pelo Canciano Ricardo e Guilherme de Almeida. E aí, esse tal de Fernando Magalhães, ele pede vistas do parecer, né? E a ideia era impugnar o parecer, contestar a atribuição do prêmio à Cecília, por esses motivos que ela grifa aqui, né? Enfim. Então, ela relata em mais de uma carta, né? Essa situação com a Academia Brasileira de Letras e com esse sujeito aí, que impugnou o parecer. E ela fica revoltadíssima, né? Como vocês podem perceber o tom da carta aqui. Ao mesmo tempo que revoltada, né? Ela tem uma certa resiliência, assim, né? Um certo conformismo, como ela finaliza aqui, né? Se atirassem um peixe ao oceano para se afogar. Então, é muito interessante essas cartas, porque elas vão revelando, assim, meandros da história da Cecília, que a gente acaba não tendo muito acesso por N questões, né? Aqui no Brasil. E aí, ter essas possibilidades, né? De olhar a história, de analisar esses depoimentos, enfim. De ver as questões, né? Partindo do ponto de vista dela, assim, são muito interessantes. Além dessas cartas de teor mais confissional, dessa proximidade mesmo, dessas relações mais pessoais. O diálogo com o Alberto de Serpa também se instalava justamente por esse trânsito, né? Com as revistas. Então, por exemplo, a Revista de Portugal, que foi uma revista publicada em Coimbra em 1937, o Alberto de Serpa era o secretário dessa revista. Vitorino Nemézio era o diretor e o Serpa secretariou a revista até 1938. E aí também é possível encontrar nesse diálogo da Cecília com o Serpa esses movimentos, né? Esses bilhetes, notas que ela mandava pra ele falando sobre a participação nas revistas. Então, aqui tem um cartão, né? Também tá lá no spoiler do autor. Ela diz o seguinte, a Revista de Portugal está excelente e vocês foram muito amáveis, incluindo-me nesse terceiro número. Seria bom que se pudesse encontrar com facilidade a tua revista. Por que não a mandam sem ser exclusivamente sobre pedido pra Livraria Morim? Que, segundo parece, está muito interessada pelo nosso intercâmbio. Perdoem essa dispersão que até parece comercial, mas é só literária. E quando saírem novos poemas seus, não esqueça de que os espero. É interessante, né? Que a própria Cecília coloca aqui essa ideia do intercâmbio, né? Então, ela agradece a publicação dos poemas, sugere uma possibilidade de que a revista se tornasse mais acessível no Brasil, né? Fala sobre os poemas dele. Então, há todo um diálogo também, né? Literário aqui acontecendo entre os dois. Da mesma forma, ela vai dando conta, né? Dos movimentos de publicação que vão acontecendo com ela. Então, ela manda uma carta em 38 também, avisando, né? Contando pro CERPA que vão publicar na revista Ocidente, que foi uma revista também portuguesa, um livrinho, ela diz, vão publicar um livrinho que escrevi no último verão, a minha biografia de menina. E é o Olhinho de Gato, né? O Olhinho de Gato sai primeiro pela Ocidente, que é essa revista portuguesa. Ele é publicado de 1938 a 1940 em vários números da Ocidente. E aí, só depois, né? Dessa primeira publicação na revista que vai ganhar uma edição em livre. E aí, ela até fala pro CERPA, né? Não tem nada de sensacional, é a história de uma criança arrancada à mente. Mas talvez venha a ser interessante como ponto de partida pro resto da biografia da mesma personagem. À medida que foi deixando oficialmente de ser considerada criança. Dê-me suas impressões. É interessante porque Olhinhos de Gato não teve essa continuidade, né? Então, a Cecília chega a cogitar aqui nessa carta pro Alberto de Serpa, que teria, né? O resto da biografia, mas isso nunca chegou a ser publicado, né? E aí, perde as impressões também. Então, ela vai dando conta, né? Do que tá acontecendo com ela também, das publicações, do que ela tá, né? Colocando em movimento. Além de toda essa troca nas cartas, a gente vai ter a questão de uma certa... de uma interação literária, assim, de uma troca de poemas entre eles, que eu também acho muito interessante. Então, por exemplo, a gente tem esse poema Interferência, que foi publicado pelo Alberto de Serpa, em 1939, nesse livro, A Vida é o Dia de Hoje, e é um poema dedicado à Cecília. Eu queria ler rapidamente aqui com vocês, o poema diz o seguinte, Quem veio bater a minha porta? Quem? Quem me fez abrir a janela e a noite morta? O caminho estava deserto e o seu silêncio tinha horas. Vento, esta noite tem a paz e o sossego da morte. Só eu e as estrelas sentíamos a solidão fantástica. Nos ouvidos e na ansiedade guardei o rumor Te chamou As minhas mãos tiveram A carícia Doutras mãos perdidas E uma companhia invisível Acendeu uma luz Na minha alma Então, o Serpa publica esse poema, dedica a Cecília, né? Acho que é um poema que também fala um pouco dessa ausência, mas é uma ausência que também, né? Acaba gerando essa proximidade, então, o poema foi dedicado a ela e aí ela manda uma carta agradecendo, né? Trouxe só esse trechinho aqui. Fiquei contentíssima com o poeminha que me ofereceu. Gostaria que todas as vezes que pensar com ternura em meus amigos, eles tivessem um aviso ao longe pela doçura das coisas que a cercasse. Então, vejam, né? Como vai se instituindo essas relações entre eles. Aí ela manda essa carta agradecendo e aí ela vai tentar retribuir, né? Esse gesto do Serpa, esse tributo poético dele e aí ela afirma na mesma carta Mando-lhe hoje um poeminha cuja importância toda está na dedicatória. E aí é esse poema Explicação que seria incluído depois na obra Vaga Música e o poema traz uma dedicatória ao Alberto de Serpa. Interessante também é que esse poema ele acaba sendo publicado numa revista lá em Portugal a revista Aventura em agosto de 1942 e aí tudo leva a crer que o próprio Serpa também ajudou ali nos bastidores da revista para publicar esse poema da Cecília. Então essa foi uma outra revista que o Serpa contribuía e aí tinha certas conexões e a revista também publicou textos da Cecília. Então aqui a gente tem o poema Explicação que a Cecília dedica ao Serpa e tanto em Vaga Música o poema também aparece com a dedicatória. Vou ler só rapidamente aqui o pensamento é triste e o amor insuficiente inclusive é um poema que muita gente conhece e eu quero sempre mais do que vem nos milagres desde que a terra me sustente guardo o resto para mais tarde Deus não fala comigo e eu sei que me conhece a antigos ventos dê as lágrimas que tinha a estrela sobe a estrela desce espera a minha própria vida navego pela memória sem imagens alguém conta a minha história e alguém mata os personagens. É interessante porque a Cecília ela dedica vários poemas dela a amigos portugueses e a conexão entre a dedicatória e o texto ela nunca é óbvia. Então se a gente for olhar aqui por que é que esse poema foi dedicado ao Alberto do Serpa? Não é nada assim que o poema fala de amizade e de ausência de saudade que eu posso até tentar fazer conexões mais diretas quando eu olho para esse poema do Serpa que ele dedica a Cecília mas aqui não é nada óbvio então é um poema que fala de uma temática mais siciliana mesmo dessa questão de uma certa ausência essa evanescência essas coisas mais fluídas enfim e ela dedica ao Serpa e aí depois a gente vai ter em 1954 que eu acho que é a parte mais interessante aqui dessas conexões entre os dois que o Serpa parecia uma pessoa muito espirituosa assim né e ele vai publicar esse aviso a Cecília Meirelles tá nesse livro dele é o Manac de Lembranças Luso-Brasileiro de 1954 ele parte de uma entrevista que a Cecília concede ao Diário de Lisboa em outubro de 51 esse poema é bem pouco conhecido aqui no Brasil né e acho que ele consegue assim dar uma síntese dessas relações entre os dois porque o poema tem um tom muito bem humorado assim ele reproduz esse poema né como uma epígrafe o fragmento de uma entrevista que a Cecília deu ela tava passando por Lisboa ia pros Açores né os Açores tinham uma conexão muito forte com ela nessa questão da ancestralidade então era uma viagem muito simbólica né essa passagem pros Açores e aí nessa entrevista que a Cecília dá lá em Portugal ela diz o seguinte perguntam pra ela porque é que ela vai visitar a ilha porque é que ela vai pros Açores e aí ela diz o seguinte sou descendente de Açoreanos e como me falaram num galeão cheio de ouro afundado na Graciosa quero lá ir ver essas riquezas maravilhosas da antiga Atlântida então ela faz essa brincadeira né dizendo que ela tava indo lá pros Açores atrás desse navio aí cheio de ouro né que tava afundado e aí o Serpa pega né esse trecho da entrevista e ele acaba criando né um poema tendo isso como morte então essa brincadeira né em torno do navio richado de moedas a Cecília já tinha falado sobre isso com um outro poeta soriano que é o Armando Coates Rodrigues aí ela dizia que ela ia encontrar esse navio cheio de ouro né e que ia fundar o reino da poesia é muito engraçado né porque ela ia recolher o ouro e fundar o reino da poesia e aí o Alberto de Serpa cria né esse aviso pra Cecília Meirelles então ele diz o seguinte Cecília Meirelles Cecília Meirelles não tens receios do fundo do mar a peixes terríveis cuidado com eles que são bem capazes de vos devorar cautela Cecília temos mais razões dai por terra firme os mais nos vossos passos por aqueles fundos pode haver tritões não falam coitados mas tem olhos braços por aqueles fundos pode haver sereias dai os vossos passos onde tem as pé não são bem mulheres mas quase são meias e mesmo metade sabemos o que é anêmonas hidras esponjas corais eu bem sei amiga como há de ser belo podem ter as nossas paixões humanais e sentir inveja do vosso cabelo e o galeão vago de que sois escrava coragem Cecília pra entrares lá aquela água pura ali lava que leva que brancos nos ossos dos mortos porá sede vagarosa vagarosa e cauta mesmo em terra nossa que fados que fados deixar esses sonhos continuar em alta nas ondas serenas dos versos sonhados então ele tem o poema tem essa característica de aviso porque ele tem muito esse tom intimista ele vai chamando a Cecília pelo nome se refere várias vezes a ela é um aviso justamente dos perigos do mar dessa busca pelo galeão cheio de ouro então ele vai dando essas advertências e motivos pra que ela não fosse atrás disso então é um poema muito bem humorado ele tem essa questão muito dessa intimidade dessa proximidade que mostra realmente como a relação dos dois era uma relação de amizade que não era nada em comum pensando em todos os diálogos que a Cecília mantinha com esses amigos portugueses mas a gente consegue perceber aqui por essa brincadeira que ele faz o quão próximo também ele era da Cecília e aí a Cecília recebe esse poema o aviso se refere a ele numa carta datada de março de 52 que na verdade é uma das últimas correspondências que eu localizei dela com ele então quando ela volta dos Açores ela manda essa carta ela diz o seguinte gostei muito do seu poema que não merecia o galeão lá ficou o Cortes Rodrigues seduzia-me com o escafandro de pau com barras de ouro deitadinhas lá no fundo à espera de um pirata valente eu pensei que era uma bela aventura para uma pobre quase açoreana meter-me pelo mar adentro e restituir a sua limpidez o bril ancestral etc nem escafandro nem galeão talvez nem barras nem sobretudo valentia para a empresa deve ter sido isso que prejudicou o resto acharam-me com pouca força para a proeza e esconderam o escafandro mas pense lá se houvesse mesmo ouro e se o recolhêssemos e se pudéssemos fundar o tal reino da poesia sem pagar impostos claro e se pudéssemos ficar ali no meio do oceano então a Cecília entra na brincadeira com essa coisa do galeão cheio de ouro e dessa procura de fundar o reino da poesia enfim então ela mantém um pouco esse tom jocoso nessa que seria uma das últimas cartas registradas ali que a Cecília enviou para o Serpa eu acho que essa relação entre os dois é uma relação muito amistosa é uma relação de carinho é uma relação de intimidade é uma relação de trocas literárias e dá nos dá a conhecer essas versões da Cecília que para nós aqui é um pouco difícil a gente ter essa visão da autora então a gente sabe que é uma série de problemas com relação à publicação de obras de cartas enfim até da reedição de certos textos a nossa visão da autora ela acaba sendo muito limitada a gente não tem um arquivo da Cecília a gente não pode ir para um museu consultar olhar cartas enfim ter isso que também nos dá essa visão outra visão do poeta então nesses diálogos que ela manteve com esses portugueses isso é muito interessante porque a gente consegue realmente ter essa visão mais ampla da autora e aí queria até finalizar aqui mostrando para vocês uma foto que eu acho muito curiosa uma foto que a Cecília envia não é para o Serpa é para um outro casal de amigos dela Diogo de Maceira e a Eva Ruda também foram amigos portugueses muito próximos dela e aí ela tira essa foto numa praia acho que tem a ver com essa ideia do galeão e aí ela coloca essa dedicatória para os Diogueva ela juntava o nome dos dois que era o Diogo e a Eva a minha sombra e eu e aí acho muito emblemática essa versão da Cecília que é uma versão jocosa uma versão engraçada espirituosa a foto é muito interessante e que resume um pouco sintetiza essas relações que ela tinha com esses portugueses de uma forma geral e que são sempre muito curiosas e ao mesmo tempo sempre muito interessantes de abordar e ver como ela se colocava para esses amigos deixa eu parar aqui bom, acho que era isso não sei se o meu tempo ainda tinha muito mas enfim agradeço obrigada por me ouvirem e é isso eu vou passar para o próximo então deixa eu abrir aqui a minha programação enfim acho que a gente pode seguir com a Alessandra então né pode ser Alessandra então Alessandra Cristina Moreira de Magalhães ela vai apresentar quatro poetas brasileiras contemporâneas em torno de Adília Lopes tudo bem gente bom dia não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem o áudio está bom eu vou fazer uma leitura do meu texto eu vou apresentar em dois momentos para vocês uma tela uma tela com os poemas eu vou falar um pouco sobre uma algumas leituras que eu tenho feito a minha pesquisa de mestrado foi sobre Fernando Pessoa e a minha pesquisa de doutorado foi sobre literatura angolana contemporânea e agora eu estou retomando digamos assim esse contato com a poesia portuguesa pretendo continuar essa pesquisa fazendo um pós-doc mas ainda não ainda está bastante embrionária digamos assim eu vou falar um pouco sobre a relação e a recepção da obra da Adília aqui no Brasil Adília que começou a ser publicada no início dos anos 2000 aqui e teve uma ótima recepção dos poetas brasileiros e eu vou falar um pouco sobre como hoje ainda repercute a obra da Adília para quatro poetas mulheres vou falar não apenas de textos poéticos delas mas também de textos em prosa nos quais elas se debruçam sobre a obra da Adília tá bom então eu vou ler para vocês vocês vão ver que eu estou com o olho fugindo daqui mas é porque eu estou com o olhar aqui no texto tá então quatro poetas brasileiras em torno de Adília Lopes essas poetas são Adelaide Vanova Érica Zingano Ana Martins Marques e Marília Garcia Bom Adília Lopes é o pseudônimo de Maria José da Silva Viana Fidalgo portuguesa nascida em 1960 foi em 1983 que a poeta assumiu seu novo nome para participar de um concurso literário e desde então como já declarou Adília e Maria José como já declarou como já declarou Adília e Maria José são uma e a mesma pessoa antes de começar a sua carreira poética entretanto frequentou o curso de física por três anos deixou a faculdade após ser diagnosticada com psicose esquizoafetiva dois anos depois do conselho do médico que a fez abandonar o estudo de exatas voltou para a faculdade e começou a cursar letras a partir daí começa sua carreira como poetisa designação com a qual ela mesma se identifica em seus textos publicando seu primeiro livro um jogo bastante perigoso como edição da autora ou seja de forma independente em 1985 nesse livro já são apresentados aos leitores alguns dos temas que vão se tornar reconhecíveis em toda sua poesia como por exemplo os procedimentos de intertextualidade a retomada em diálogo com o texto de outros artistas o humor importante sem preocupações com o politicamente correto o questionamento sobre o que é a poesia e o que é ser um poeta ou uma poetisa se desdobra no questionamento ao cânone o cotidiano a intimidade o corpo tudo isso com uma linguagem bastante crua e coloquial que faz com que alguns críticos pensem sua obra como antipoesia no sentido de desafiar os estatutos do que se entende por poético no Brasil a poesia de Agília Lopes foi publicada pela primeira vez há 20 anos na revista de poesia inimigo-rubor em maio de 2001 quando foi publicada a íntegra do seu conjunto de poemas narrativas intitulado o poeta de Pondicherry no ano seguinte a editora Kozak Naif publicou uma antologia de suas poesias mais recentemente em 2018 a editora Moins lançou seu primeiro livro de poesias um jogo bastante perigoso inclusive com um texto de apresentação da poeta Adelaide Ivano que é uma das poetas sobre as quais eu vou falar aqui em 2019 saíram a antologia Aqui Estão as Minhas Contas pela editora Bazar do Tempo com a organização da professora e pesquisadora Sofia de Souza Silva e também saiu novamente pela Moins o poeta de Pondicherry Adia Lopes é portanto uma artista que provoca curiosidade tanto quanto sua poesia conversa com a literatura brasileira contemporânea em muitos aspectos Sofia de Souza e Silva arrisca escrever no Cosface da Antologia que organizou que a poetisa portuguesa é uma das mais lidas por poetas brasileiras que começaram a publicar depois dos anos 2002 no eixo do Rio São Paulo nesse trabalho portanto pretendo analisar o diálogo que os poetas contemporâneas Ana Martins Marques Erika Zingan Marília Garcia e Adelaide Vanova estabelecem com a obra e a trajetória de Adia Lopes Ana Martins Marques é poeta mineira nascida em 1977 que publicou seu primeiro livro A Vida Submarina em 2009 ela se debruça sobre a Adia no poema Banheiro Banho de Xampu que foi publicada no seu segundo livro da arte das armadilhas em 2011 estabelecendo uma relação intertextual com dois poemas adilianos que estão no livro O Decote da Dama de Espadas Romances publicado em 1988 os poemas Elisabeth foi-se embora e No More Tears dia a dia trazem elementos temáticos discursivos e textuais que também estão na poesia da brasileira a leitura do poema de Ana Martins Marques faz necessária para compreendermos esse diálogo Banheiro de Xampu Banheiro Banho de Xampu da Pré Elizabeth Bishop com alguma coisa de Adília Lopes Sem lembrança de líquens ou memória do mar de pé sozinha no banheiro do apartamento sem pretexto para o pranto No More Tears rosna os rótulos da Johnson & Johnson Lavo eu mesma meus cabelos curtos que um dia você lavou numa bacia enquanto pelo vasculante baço como ela mesma a amassada lua brilha Com sua poética do cotidiano que revela o quanto objetos simples ou partes da casa podem ter mais poesia do que imaginamos Ana Martins Marques releia Elizabeth Bishop pelos olhos de Adília Logo abaixo do título banheiro banho de xampu vem a inscrição da pré Elizabeth Bishop com alguma coisa de Adília Lopes Já no poema de Adília a Elizabeth foi-se embora Abaixo do título lê-se entre parênteses com alguma coisa de Anne Sexton Eu vou Deixa eu pegar aqui o livro para ler para vocês esse poema da Adília A Elizabeth foi-se embora com algumas coisas de Anne Sexton Eu que já fui do pequeno almoço à loucura Eu que já adoeci a estudar morse e a beber café com leite Não posso passar sem a Elizabeth Por que é que a despediu senhora doutora? Que mal me fazia a Elizabeth Eu só gosto que seja a Elizabeth a lavar a lavar minha cabeça Não suporto que a senhora doutora me toque na cabeça Eu só venho cá senhora doutora para a Elizabeth me lavar a cabeça Só ela sabe as cores os cheiros a viscosidade de que eu gosto nos xampus Só ela sabe como eu gosto da água quase fria a escorrer-me pela cabeça abaixo Eu não posso passar sem a Elizabeth Não me venha dizer que o tempo cura tudo Contava com ela para o resto da vida A Elizabeth era a princesa das raposas Precisava das mãos dela na minha cabeça Ah, não haver facas que lhe cortem o pescoço senhora doutora Eu não volto ao seu antissédico túnel Já fui bela uma vez Agora sou eu Não quero ser barulhenta e sozinha Outra vez no túnel O que fez a Elizabeth? A Elizabeth era a princesa das raposas Por que me roubou a Elizabeth? A Elizabeth foi-se embora E só o que tem para me dizer É só o que tem para me dizer senhora doutora Com uma frase dessas na cabeça Eu não quero voltar à minha vida Esse é o poema da Adília Já no poema da Adília como se vê algumas Bom, já quer Vou retomar aqui Desculpa, gente Quer dizer Nesse jogo de obras lidas e que ressoam as leituras Imbricam-se as palavras de quatro autores Elizabeth Bishop Annie Sexton Adília Lopes e Ana Martins Marques No texto adiliano Elizabeth Bishop é mencionada como aquela que mesmo tendo sido recomendado que a poeta deveria abandoná-la não sai da sua cabeça Como ela mesma diz Não posso passar a ser Elizabeth Por que a despediu senhora doutora? Que mal me fazia Elizabeth Eu só gosto que seja Elizabeth a lavar minha cabeça Nos versos de Ana Martins Marques aparece ainda outro poema de Adília No More Tears Para Ana Martins Marques No More Tears rosa nos rótulos da Johnson & Johnson Já para Adília a propaganda da famosa marca de produtos de higiene aparece nos seguintes versos Chorava por causa do shampoo Depois acabaram os shampoos que faziam arder os olhos No More Tears disse Johnson & Johnson Vou ler também a íntegra aqui do poema da Adília para vocês No More Tears Quantas vezes me fechei para chorar na casa de banho da casa da minha avó Lavava os olhos com shampoo e chorava Chorava por causa do shampoo Depois acabaram os shampoos que faziam arder os olhos No More Tears disse Johnson & Johnson As mães são filhas das filhas e as filhas são mães das mães Uma mãe lava a cabeça da outra E todas têm cabelos de crianças loiras Para chorar não podemos usar mais shampoo E eu gostava de chorar a fio chorava Sem um desgosto sem uma dor sem um lenço sem uma lágrima Fechada a chave na casa de banho da casa da minha avó onde além de mim só estava eu também e fechava no guarda vestidos grandes Mas um guarda vestidos não se pode fechar por dentro Nunca ninguém viu um guarda vestidos a chorar Então esse é o poema da Adília que a Ana Martins Marques retoma também Ambas estão em diálogo com o poema intitulado The Shampoo da escritora estadunidense Elizabeth Bishop que foi traduzido como O Banho de Shampoo pelo também poeta Paula Henrique Esbrito No poema de Bishop aparecem os líquidos a lua os cabelos e o ato de lavar cabelos numa bacia Alguns desses elementos aparecem só em Ana Martins Marques e outros são compartilhados pelas duas como por exemplo alguém que lava a cabeça de outra pessoa São inúmeros os significados simbólicos que esses elementos podem assumir e que estão inscritos seja nas águas seja nos cabelos ou no próprio ato de lavar os cabelos como o poder do feminino No poema de Ana Martins Marques a menção a marca Johnson & Johnson insere uma quebra no fluxo do poema trazendo mais ainda uma realidade simples e compartilhada por muitos Já a poeta visual já a poeta e artista visual cearense Érica Zingano dedica a Adília uma poesia que mais vale como uma provocação carregando em si mesmo uma questão muito presente na obra da poeta portuguesa que é pensar sobre o que a literatura representa para ela O poema Bilhete para Adília tem uma nota que informa o seguinte um bilhete que não tinha coragem de entregar no lançamento do livro Caixa Café e Caracol Lisboa Ateliê Contra a Prova 2011 na Casa Fernando Pessoa em dezembro de 2011 Nesse poema Bilhete Érica Zingano propõe que Adília escolha qual seria dentre as 17 que ela elabora a melhor sentença Com parênteses que antecipam os versos de cada estrofe para quem é interlocutora marque a sua resposta como uma prova Érica faz um exercício de linguagem combinando os substantivos de literatura asilo e exio com os verbos levar e salvar No último verso existe uma quebra de estrutura que vinha sendo usada e a negação da literatura Eu vou colocar aqui para vocês Deixa eu ver se eu consigo Acho que não Deixa eu ver Acho que eu só estou projetando a nossa própria tela Isso, Ale Quando você só abre está no powerpoint ou? Não, não É porque se eu colocasse no powerpoint Ia desconfigurar Está aparecendo agora? Está sim Está na aba certinha Está Então bilhete para Adília Adília Qual dessas seria a melhor sentença? A literatura te levou para o asilo e te salvou do exílio A literatura te salvou do asilo mas não te levou para o exílio A literatura te levou para o asilo mas te salvou do exílio A literatura te salvou do asilo e te levou para o exílio A literatura não te salvou não te levou para o asilo e não te salvou do exílio A literatura não te salvou do asilo mas não te levou para o exílio A literatura não te levou para o asilo mas não te salvou do exílio A literatura não te salvou do asilo e não te levou para o exílio A literatura não te levou para o asilo e te salvou do exílio A literatura não te salvou do asilo, mas te levou para o exílio Não, e aqui o asterisco em que ela coloca lá em cima, que ela coloca aqui no título, essa nota, um bilhete que não tive coragem de entregar, como eu já li. Esse poema da Erika Zingano, a Erika Zingano tem livros que foram publicados na Alemanha, ela ficou muito tempo radicada na Alemanha, ela está de volta aqui no Brasil, ela é uma escritora, uma poeta cearense. Ela está de volta ao Brasil, mas ela não tem ainda livros completos publicados aqui, ela tem livros que foram publicados na Alemanha. Esse poema não está publicado em livro ainda, esse poema está publicado nesse site, que é um site de divulgação de literatura brasileira. Bom, esse exercício poético que carrega em si o mesmo tom da provocação, do questionamento das estruturas, de definições que podem ser sempre intercambiáveis e cheia de novos e diferentes caminhos. Erika também está colocando em questão a biografia de Adília, que como já disse, o nosso poeta nasceu como poeta depois de um diagnóstico médio. A literatura como asilo nesse sentido de ter sido um abrigo e um novo rumo. O exílio também é uma outra escolha da poeta, cujo recolhimento não é absoluto, mas que também não é figura muito presente em feiras, eventos literários ou nas redes sociais. A Adília, em seu primeiro livro, escreve sobre o que pensa e como sua poesia se desenvolve. Em arte poética, por exemplo, ela escreve, escrever um poema é como apanhar um peixe com as mãos. Em outro poema do mesmo livro, ela diz, os poemas que escrevo são moinhos que andam ao contrário, as águas que moem os moinhos que andam ao contrário, são as águas passadas. Pensar sobre sua poesia, pensar sobre a poesia e a literatura, são exercícios que se manifestam na poesia da portuguesa. Nesse sentido, o bilhete para Adília, escrito por Arika Zingano, dialoga com esses aspectos da obra Adiliana. A poeta, editora e tradutora carioca Marília Garcia, vencedora do prêmio Oceanos, escreve sobre o seu primeiro contato com a poesia de Adília no texto Isso aqui é só um happening, que foi publicado na edição especial da revista Suplemento, em Pernambuco, de fevereiro de 2021, que dedicou a capa e um dossiê à poética da poeta portuguesa. Nesse texto em prosa, Marília retoma alguns dos motes do seu poema Blind Light, publicado no livro Um Teste de Resistores, de 2014, em que fala sobre a recepção da obra de Adília no Brasil. A poeta portuguesa Adília Lopes foi publicada em livro no Brasil em 2002. Desde então, alguns escritores no Brasil dialogam com a Adília Lopes, citam a Adília Lopes, incorporam versos, tom, humor da Adília Lopes, produzindo furos na própria escrita, por onde podemos ouvir a Adília Lopes. Esse é o poema da Marília, é um trecho, na verdade, do poema Blind Light, da Marília Garcia. Ela retoma num texto que é nessa revista aqui, isso é um happening, que é a Pernambuco, não sei se dá para vocês verem, saiu o Suplemento Pernambuco, especial, com a obra da Adília. E aqui é o texto da Marília, tem esse formato mesmo de texto em prosa. Então, nesse texto em prosa, a Marília retoma esse poema que ela escreve, que ela publica, digamos, em 2014, no Teste de Resistores. No seu texto para o dossiê da revista, Marília afirma que a poesia de Adília a impressionou, ou seja, deixou nela impressões que nem sempre são imediatamente identificáveis. Ela também fala que a poeta portuguesa provocou um efeito tsunami quanto da sua publicação no Brasil, pois sua poesia reverberou na obra de inúmeros artistas. O entendimento de Marília, o humor, a linguagem coloquial e o recurso ao pé mais curtos com jogos sonoros trazem uma dicção familiar da tradição modernista brasileira. Não que ela esteja dialogando com o nosso modernismo, mas o seu trabalho de linguagem é reconhecível para os brasileiros. Marília afirma ainda que o que mais chama sua atenção na poesia de Adília é que todas as coisas podem caber em um poema, fazendo com que referências a um mundo extremamente cotidiano convivam com referências literárias, plásticas, filosóficas ou da cultura de massa, provocando assim uma deserarquização da poesia. Já a poeta e fotógrafa recifência Adelaide Vanova, acho que vou colocar aqui também para vocês o texto da Adelaide. Não sei se dá para vocês verem. Ah, bom, se eu colocar assim eu não leio o texto. Acho que vocês estão vendo, né? Só para ver o formato e... Enfim. A poeta e fotógrafa recifência Adelaide Vanova, que está radicada na Alemanha há 10 anos, escreve também na revista Suplemento Pernambuco, em 2013, o texto Para a Adília Lopes pelos seus 30 anos. O título já nos demonstra o jogo de duplicação que Adelaide propõe no seu texto. Isto que, como disse no início da minha apresentação, Adília Lopes nasceu em 1983, quando Maria José criou a Adília. Não apenas o duplo Adília Maria José ou Maria José Adília estão refletidos nesse jogo de espelhos, mas também o duplo Adelaide Adília, já que a poeta brasileira começa o texto falando de si mesma e do seu trabalho em um salão de depilação em Berlim, de onde observa o mundo e os versos de Adília. Adelaide Vanova reflete ainda sobre as implicações do corpo na poesia e do corpo da poesia. Adelaide relembra o seguinte poema de Adília. O taxista que me leva para casa quer ser meu namorado. Você deve ser uma moça porreira. E eu, tristíssima, gorda, disforme, digo-lhe que não pode ser. Pelo telefone, numa inspiração, tinha lhe dado o meu nome e dado o meu número de telefone. O cumprimento do taxista tão gentil foi a minha paga de mais um ano de estudos perdido. A dormitar e rilhar areais. O corpo gordo de que Adília fala em sua poesia, talvez em peça de ter um namorado, é um corpo insubmisso, insubordinado. Um corpo dissidente, como tem sido o próprio corpo da sua poesia. Adelaide encerra seu texto, que começou em um salão de depilação brasileiro em Berlim, com a seguinte frase, livremos a Adília da expectativa de um cabelo velatom e de uma magreza que o antidepressivo tirou há muito tempo. Fica escrita e devemos nos dar por satisfeitos. Vou interromper aqui o compartilhamento. Bom, para concluir, portanto, os textos analisados trazem em sua própria construção discursiva e linguística características importantes da obra da autora portuguesa, como a intertextualidade, o humor, o questionamento sobre o que é a poesia, o cotidiano, a intimidade, o corpo, demonstrando, assim, a relevante presença dela no cenário da poesia brasileira contemporânea, escrita por mulheres. Então, a Adília está muito presente nesse cenário contemporâneo de literatura brasileira. A Sofia, inclusive, fala dessa repercussão para artistas do eixo Rio-São Paulo, mas eu quis trazer duas artistas que, enfim, radicadas na Alemanha, mas que estão do Nordeste também, para mostrar. E também a revista Suplemento Pernambuco, que é uma revista do próprio Estado, do mesmo, da mesma, digamos assim, da mesma editora do Diário Oficial do Estado. Então, para mostrar essa influência da Adília. E também nas redes sociais, a Adília vem sendo muito compartilhada. Por exemplo, no Instagram, se a gente buscar, a Adília vem sendo, os poemas da Adília vêm sendo muito compartilhadas, justamente por conta dessa linguagem da Adília e dos trocadilhos que ela usa, da facilidade com que a gente adere à poesia dela, por conta do retrabalho dela com essas frases clichês. Ou a gente podia falar, quando ela fala do moinho, águas passadas não movem moinhos. Ela reconstrói isso, dizendo que a poesia dela, na poesia dela, moinhos ao contrário, são movidos por águas passadas. Então, tudo isso traz para esse momento, para a contemporaneidade, para a velocidade, para uma linguagem bem simples, mas que, ao mesmo tempo, diz muita coisa, que a gente não se engane com essa simplicidade da poesia da Adília. Então, essas quatro poetas se dedicam e dedicam seus textos à Adília também. Então, era isso, gente. Obrigada. Alessandra, muito obrigada. No final, a gente abre um momento para discussão, enfim, questionamentos, tá? Bom, então vamos passar para a Michele. Michele do Sampaio Beraldo Mater. Ela vai apresentar o trabalho Entre Ratos e Homens, do homem acuado ao ser emparedado, pelas literaturas brasileiras e portuguesas. Bom dia, estou pensando aqui. Vocês estão vendo a minha imagem e aqui a minha tela? Sim, só não está a tela cheia. Ok. Agora sim, né? Continua não está ela cheia. Ah, não? Estava os slides do... Aí, ela estava os slides do lado ali. É. É que você vai ter que escolher entre ver a gente ou ver só os slides. Isso, agora apareceu. Agora apareceu? Ok. Então, vamos lá, né? Eu queria começar agradecendo a organização do Congresso, né? Muito trabalho que a gente sabe que dá para organizar um evento como esse e é uma oportunidade muito grande para a gente conversar, mostrar nossas pesquisas. Também a presença de todos, por poder estar aqui. E falar brevemente sobre a minha trajetória. Eu tenho estudado a minha formação em literatura portuguesa, pela UFRJ. Eu trabalho agora no Cefete. E eu tenho, assim, no mestrado, eu trabalhei com textos ligados ao neorrealismo, a influência do neorrealismo na contemporaneidade. Trabalhei com o Manuel da Fonseca e Saramago. E no doutorado, trabalhei um pouco com a questão da manutenção desse legado neorrealista, dessa presença, assim, da importância da ética nos textos contemporâneos, né? Como o Delfim, do Carlos do Pires, do próprio Saramago, novamente, também é o Dermacido, né? E eu tenho continuado esses estudos, assim, desses diálogos entre literatura brasileira e portuguesa, tentando pensar um pouquinho também do bestiário, né? E hoje eu trouxe algumas imagens aí relacionadas a ratos, né? Por conta de uma imagem que me ocorreu do poema de Alexandre Nio, de Manuel Alegre, da relação que a gente tem com isso agora também na pandemia, né? No início da pandemia eu pensei um pouco nisso. E é por aí que eu vou, né? Embora eu não vá falar apenas de ratos, né? Mas a ideia do homem acuado, do ser emparedado, né? Que em algumas dessas narrativas aparecem, né? Com a ideia relacionada da ratos, né? Mas não em todas elas, né? E aí eu começo... Como é que eu faço aqui a imagem? Esquece. Eu queria começar com esse poema... Ler o poema Pouco Original do Medo. Variações sobre o poema Pouco Original do Medo, de Manuel Alegre. Mas antes eu queria... Só os versos finais do poema original, né? De Alexandre Nio, em que ele termina dizendo assim... O medo vai ter tudo, quase tudo. E cada um, por seu caminho, havemos todos de chegar, quase todos, a ratos. Isso é Alexandre Nio, né? Em 1960. Depois, então, Manuel Alegre escreve... Os ratos invadiram a cidade. Povoaram as casas. Os ratos roeram o coração da gente. Cada homem traz um rato na alma. Na rua, os ratos roeram a vida. É proibido não ser rato. Canto na toca e sou um homem. Os ratos não tiveram tempo de roer-me. Os ratos não podem roer um homem que grita não aos ratos. Encho a toca de sol. Cá fora os ratos roeram o sol. Encho a toca de luar. Cá fora os ratos roeram a lua. Encho a toca de amor. Cá fora os ratos roeram o amor. Na toca que já foi dos ratos, cantam os homens que não xiam. E cantando, a toca enche-se de sol. O pouco sol e os ratos não roeram. Então, vivemos em tempos de identidades em desconstrução, de fragmentação, de indiferença, anestesiados pela realidade, dominados pelos bens de consumo e pelas imagens que se multiplicam sobre nós. E hoje, mais ainda, nesse contexto pandêmico, em meio a um absurdo de uma realidade que muitas vezes é ela mesma insólita. Nesse contexto contemporâneo de incertezas, os versos do poema Pouco Original do Medo, de Alexandre O'Neill, de 1960, e os do poema Variações sobre o poema Pouco Original do Medo, de Manuel Alegre, de 1965, aparecem-nos ainda como um espelho trágico da nossa realidade. A nosso ver, né? Se o medo, a vigilância, a miséria ou um contexto político opressor, entre outros motivos, poderiam reduzir o homem à condição animal nos tempos dos versos de O'Neill, a resistência à desumanização é assinalada talvez como resposta na escrita poética de Manuel Alegre, quando ele diz os ratos não podem roer um homem que grita não aos ratos. Os homens que não xiam enchem a toca de sol. O eu poético de Manuel Alegre sabe, como, aliás, assinala em um outro poema, que, cito, há sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que resiste. Há sempre alguém que diz não. Esses são versos de Trova do Vento que Passa. Não é essa uma bela imagem para descrever metonimicamente as vozes de tantos homens e mulheres que, com a sua arte literária, não permitem que se perca a nossa humanidade? Acreditando com o professor e crítico de literatura brasileira Antônio Cândido que salientou em seu estudo Direitos Humanos e Literatura no caráter humanizador da arte, isto é, no fato de que a literatura desenvolve em nós a cota, são palavras dele, de humanidade que, na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade semelhante, fim da citação de Cândido, desejamos ler nos exemplos da arte literária experiências do ser que podem nos ensinar sobre o seu tempo, mas também sobre o nosso tempo contemporâneo. Desejamos analisar em diálogo textos da literatura brasileira e portuguesa que, de alguma forma, tematizam o homem em aprisionamento, em cerco constrangedor, o ser aquado ou emparedado, em busca incessante, o homem coesificado ou desumanizado, perseguido ou vigiado. De Os Ratos, romance do modernista brasileiro Dionélio Machado, passando por imagens da obra neorrealista de Manuel da Fonseca, como Seara de Vento, passeando por imagens de certa perversão da ordem no conto Seminário dos Ratos, de Lígia Fagundes Teles, chegando aos homens aquados e emparedados dos contos contemporâneos de Murilo Rubião, O Bloqueio, ou de Saramago, O Embargo, entre outros. Desejamos pensar sobre a experiência humana de aprisionamento, mas também de ruptura em busca de uma nova condição humana possível. Desejamos mais uma vez ouvir os cantos daqueles que, como o eu lírico de Manuel Alegre, gritam não aos ratos, pois sabem também que cantando a toca enche de sol. Porque apesar da noite que pesava no mundo marcado pelo tempo da Segunda Guerra Mundial, ou pelas dificuldades sociais do Brasil dos anos 30, ou pela asfixiante opressão do regime salazarista, e consequente a ausência de perspectiva para o campesinato, ou ainda pelo tempo de uma ditadura militar brasileira, ou do totalitarismo do consumo contemporâneo, há sempre alguém a semear canções no vento que passa, ou melhor, ouve e ainda há vozes resistentes a dizer não e a fazer saber que era ou é preciso perverter a ordem para continuar a sonhar, ou para reconhecer e redescobrir o homem. Então, começando, por Os Ratos, de Dionélio Machado, eu vou falar e vou ler em certos momentos. O romance Os Ratos, de Dionélio Machado, traz a cena ao ser humano levado à condição de ser acuado em busca obsessiva ao longo de um dia para conseguir o dinheiro que deve ao leiteiro, numa odisseia desviada da heroicidade comum ao gênero épico. O texto mostra o ser humano alienado pelo sistema, em busca pelas necessidades básicas, sem saber como proceder de forma correta para conseguir aquele dinheiro e sem, de fato, resolver o problema maior da sua existência, já que contrai uma nova dívida para pagar a anterior. mergulho muito interessante do narrador na interioridade do personagem, associado às preocupações sociais que é feito nesse romance, utilizando-se do discurso indireto livre para nos revelar as angústias de um homem aprisionado por um cerco constangedor de luta pela sobrevivência. Então, nesse texto aparecem várias imagens circulares, não só em torno daquilo que ele faz ao longo do dia, mas também projetadas nas coisas que ele vê como uma roleta que o tempo todo aparece na narrativa, que mostra a própria rotina da sua vida. Ele também, a narrativa muitas vezes marca que ele está sem relógio, ele está preocupado com as horas porque o dia está passando, ele não consegue o dinheiro, e talvez essa ausência do relógio possa indicar essa ideia de tempo permanente, de rotina, dele estar sempre imerso, cercado nessa condição de endividado, ele paga uma dívida, mas contrai outra, e ao mesmo tempo também sem força, sem decisão. Nas palavras de David Arnith Jr., a hipopeia rebaixada do cidadão comum que luta pela sobrevivência assume surpreendente dimensão trágica com apoio nas ações diminutas e amesquinhadas em que se fraciona a sua existência. Fim da citação. Na narrativa do autor gaúcho, os comportamentos humanos se assemelham a ratos. Aparecem espelhados nas pessoas da repartição pública onde o protagonista trabalha ou nas pessoas a quem procura em busca de ajuda, nos olhares dos vizinhos também na cena de abertura. E aqui eu coloquei um exemplo para a gente ver esse pedacinho aqui primeiro. Ele vai voltar à sua sala. O datilógrafo há de estar lendo o livro metido na gaveta. O primeiro escriturário a cabeça passe roçando nos papéis, passe e repassa suas contas, molhando as pontas dos dedos nos lábios com um certo ruído. Então a postura desse personagem já vai ensinando alguns desses comportamentos de ratos da narrativa. Um exemplo aqui. Não há como interessá-los naquele caso, o caso dele, a preocupação dele da questão financeira. E se porventura os abordasse, lá haviam de vir aquelas evasivas, aquele desviar de olhos, a maior ou melhor pressa de desconversar, de se libertar daquele assunto, de fazer valer os seus direitos e de a ele ficarem tranquilamente estranhos, estranhos. Na Zezeno vê-se, no meio da sala, tônico, sozinho, olhando para os lados, para todos aqueles fugitivos que se esgueiram, que se somem com pés de ratos. E aí a narrativa mostra exatamente a questão do relacionamento com imagens, do comportamento humano ligados a ratos. As pessoas se esquivam, esses olhares. Ou então, por exemplo, essa outra frase, o seu tronco marrom se empurra sobre ele como se fosse dar um bote, também em relação a um outro personagem. Mais adiante, já no final da sua odisseia, após conseguir dinheiro para, esse dinheiro emprestado para pagar aquela dívida do leiteiro, mas contraindo outra, a narrativa focaliza-se essa angústia do personagem e ele começa a imaginar que os ratos estão roendo o dinheiro deixado lá para o leiteiro em determinada posição na cozinha. Então, ele diz lá, a casa está cheia de ratos, espera ouvir um barulho de ratos nas panelas, nos pratos, lá na cozinha. O chiado desapareceu, agora é o silêncio e os ratos. Os ratos vão roer, já roeram todo o dinheiro. Então, ele fica nessa angústia e essas imagens desses ratos, talvez imaginados por Naziaziana, a gente não tem essa certeza junto com o personagem do que está realmente acontecendo, arroerem as notas do dinheiro que deixa para o leiteiro, indiciam, talvez, que no mundo do consumo e de uma sociedade marcada pelas diferenças sociais, haverá sempre a privação e a luta rotineira pelo dinheiro. Então, por mais que ele tenha conseguido o drama dele, o problema dele não se resolveu. E por isso que é uma narrativa interessante, porque ela consegue a denúncia social, que é típica da geração de 30, de alguns escritores de 30, junto com essa análise psicológica do personagem, esse mergulho que o narrador faz, é muito interessante mesmo. Também, a incapacidade para a ação que pudesse subverter a ordem do caos em que vive, fica evidente nas cenas finais e que o protagonista sabe que precisaria levantar e agir, mas não faz e continua imerso no mundo de ratos que também, em certo sentido, o consomem, consomem ele, ele fica tão angustiado ali que é como se ele também estivesse sendo comido pelos ratos. Ele está cansado, atado a um sistema contra o qual não consegue lutar com propriedade. Aí eu botei alguns exemplos aqui de frases lá das últimas páginas, em que ele pensa em levantar, mas não levanta. Então, ele tem um desespero nervoso, vai levantar, mas depois do baque da tampa caindo, feito um silêncio, um grande silêncio, espera um pouco, aí ele não levanta. Vai levantar, depois um pouquinho mais adiante na próxima página. Meio prepara a energia, decisão muscular, fica toda com idade. Quer examinar a ideia em um instante antes de se erguer. Tem uma fadiga, uma irresolução, aí não levanta. Mais adiante, aguardar então, esperará o leiteiro de pé, de pé. Tem uma fadiga, um cansaço, aí não levanta. Então, essa incapacidade de agir, é mostrada ali no texto, ele deveria levantar, mas ele não consegue. Nesse livro, então, a nosso ver, dentro dos simbolismos comuns, há imagens de ratos como animais de todo mundo, noturnos, intocados, que agem em surdina, os ratos aparecem como imagens especulares dos humanos, aquados pelo sistema e pela vida, humilhados e anônimos, intocados na sua condição de aprisionamento no sistema que os assola. Ao mesmo tempo, por sua carga de negatividade, de bicho tujo, pode ser visto também nos comportamentos humanos, dentro das relações sociais, espelhando a frieza, a falta de altruísmo dos homens, o seu interesse também pela vigilância alheia, mas sem agir em pró do outro. E, segundo o crítico de Gavia Riquetti Jr., os indícios de ratos estão também na estilística do texto, na fragmentação dos capítulos, nos discursos miúdos, são traços que isomorficamente mostram esse conteúdo também nesse texto. Então, é um texto muito rico mesmo e aí ele traz, de fato, a ideia dos ratos e alguns desses sentidos que eu coloquei. aí eu queria agora então convidar, falando um pouquinho sobre Manuel da Fonseca, é um autor português, então convidando para análise um autor que em certa medida corresponde em Portugal às preocupações e ao estilo da geração modernista de 30, gostaria de trazer algumas imagens de Manuel da Fonseca, da poesia, que é um autor, a poesia da prosa, é um autor do neorrealismo. Síntese entre a incompatibilidade com a vida e a ansiedade pela vida e a necessidade de agir na expressão de Mário Dionísio, esses termos são dele, no prefácio à obra poética de Manuel da Fonseca, a obra de Manuel da Fonseca se compõe de imagens e gestos de escrita que alegorizam, por um lado, o aprisionamento e o cerceamento do sujeito, mas que, por outro, revelam a aposta na intervenção e na ação, na ruptura desse cerco, necessária ao desafio desse ciclo. Várias dessas imagens foram apontadas pelo crítico nesse prefácio, em outra ocasião, eu também, nós exploramos algumas escolhas textuais, mas eu queria colocar alguns exemplos aqui hoje, nessa fala, não tem a ver necessariamente com ratos, mas também é a ideia desse ser humano acuado, cerceado, cercado ou aprisionado em uma determinada condição em algum sentido. então a imagem do cerco e do aprisionamento é evidente no poema Maltês de Planície, em que um vagabundo cercado pela guarda é trazido ao largo como um espetáculo público de imposição do poder. Diz assim o texto, cercaram-me num montado, puseram o joelho em terra, gritaram que me rendesse a lei dos caminhos feitos. Isso é um trechinho ali do segundo fragmento. Por outro lado, a escrita poética transforma o largo em palco para a imposição de altivez do humilhado que aos poucos se eleva com superioridade, com uma heroicidade singular. Isso é feito através de um processo cinematográfico de contraposição entre a agilidade e ralentar da cena. Agilidade garantida pela justaposição assindética de flechas visuais quando são citados os comportamentos dos observadores. contrapondo seu ralentar da cena em que o prisioneiro entra no largo cercado de dez guardas armados que é conseguido através do corte da oração principal pelos apostos que especificam as qualidades desse herói em desvio. E aí eu cito para contextualizar isso. Gente chegou às janelas, saíram homens da rua, as mães chamaram os filhos, bateram portas fechadas. Então essa agilidade dessas várias imagens de orações que são colocadas dessas ações do comportamento humano dos outros que estão assistindo. E eu, o desconhecido, o vagabundo rasgado, entrei o largo da vida entre dez guardas armados, mais temido e mais amado que o Deus a que todos rezam. Então essa, por um lado, uma estrofe de agilidade e de foco no coletivo cortada por uma estrofe seguinte do foco na pessoa, no personagem e ainda ralentado com esses apostos, o vagabundo rasgado, desconhecido. Então joga o foco ali no personagem e mostra como que na realidade ele vai de alguma forma romper ou mostrar uma luz, uma candeia acesa para usar a imagem que a gente estava tirando, que é muito comum na obra de Manoel da Fonseca. Essas imagens de aprisionamento, mas ao mesmo tempo de ruptura, de ensinamento de alguma coisa. Num outro poema chamado Planície, essa sensação de letargia e passividade do espaço também denuncia essa atmosfera de aprisionamento. E no conto Campanissa, a gente também tem vários significantes que mostram essa aldeia nova, um outro ponto que fala de uma aldeia cercada no fundo de um córrego, cercada de carrascais, no meio do descampado, no fundo do vale. Então são várias imagens de aprisionamento, de ruptura, como se tivesse uma tampa em cima do homem. E o conto em si também é circular, mas ao mesmo tempo há vozes ali que sonham com um futuro melhor. Não dava para explorar muito essa cena no perfil do tempo. Mas eu queria falar de uma outra obra que também é muito famosa que é a Seara de Vento. Trazer pelo menos um pouquinho dela aqui de 1958, o romance. Um bicho no fojo, um bicho caçado. Essa é a metáfora que se atribui por sua vez o personagem Antônio de Valmurada na Seara de Vento. E é sintomática da imagem da condição do homem emparedado por um sistema que o impede de viver com dignidade e o leva a agir em revídio como um bicho acuado. Aliás, a antroponímia do seu nome de Vale Murado, Antônio de Valmurado, cercado, obrigado a envolver-se no contrabando, sem se aprovar, vingando-se da própria maneira, já indicia isso. No entanto, apesar do aparente desfecho de derrota, afinal, Palma é caçado e morto implacavelmente, como um bicho acuado ali, não é um rato, mas poderia ser. Palma é caçado e morto, a narrativa se finda, apesar disso, com uma imagem que pode ser lida como uma candeia acesa de esperança, um canto a encher a toca de sol, pois é dado aos homens um testemunho vivo de que a luta individual não é a saída e de que afinal está na união dos homens a possibilidade de vencer as barreiras. Então, algumas palavras aí do final do texto, por todos os lados, o confuso clamor de imprecações, apelos, pragas, aumenta cada dia cada vez mais. Exaltados, os camponeses tentam vencer a barreira formada pelas guardas. Então, há a imagem do cerco, né? Ouçam, o grito obriga-os a levantarem a cabeça. No alto do cerro, junto à orla das esterdas, da Amanda Carrusca aparece de mãos erguidas. Digam a minha neta, digam-me que ela tem razão. O homem só não vale nada. Ouve-se como que um gemido soltado por dezenas de bocas e os camponeses atiram-se pra adiante. Então, uma imagem de rompimento, de ruptura desse cerco, né? Projetado aí pro futuro. Um outro texto que eu queria trazer brevemente, né? Tem que ser muito breve, né? São muitos textos e as escolhas difíceis, né? Mas eu queria trazer o Seminário dos Ratos de Elígia Fagundes Teles, que é um conto de 77 e que é publicado numa coletânea de contos homônima, né? Que parece trazer também à sua maneira uma mensagem de ruptura da ordem, assim como, né? Esse final de seara de vento ao finar com uma cena marcada pela iluminação. Novamente, nos deparamos agora com ratos e com várias leituras que se pode fazer desses ratos e suas ações, né? Então, a gente tem um Seminário dos Ratos acontecendo, na verdade, são políticos que se reúnem já no sétimo seminário pra resolver o problema, né? De que há muitos ratos que estão invadindo a cidade, o país, o local, né? E que eles não conseguem resolver esse assunto. Então, já é o sétimo seminário feito, né? Lá na Ratesp pra resolver esse problema, né? E aí a gente pensa quem são esses ratos na narrativa, né? Então, por um lado, a gente pode pensar, por exemplo, nas atitudes dos homens, dos políticos corruptos ali que, na verdade, não estão preocupados em resolver a situação, né? Eles estão ali reunidos num seminário dos ratos, num local que eles... Caríssimo, que eles gastam rios de dinheiro público lá pra fazer, meio afastado, né? Porque os ratos não cheguem lá, mas vão chegar, né? E aí vão invadir o local. E a gente lê nesse discurso, né? Esse mascaramento da realidade pelos discursos oficiais, por exemplo, nessa cena que tá sendo citada aqui, né? Pra que botar todo mundo a par de nossas mazelas, de nossas deficiências? Devíamos só mostrar o lado positivo, não apenas da sociedade, mas da nossa família. O senhor, que é um candidato em potencial, desde cedo precisa ir aprendendo essas coisas, mostrar só o lado positivo. Então, isso é uma fala aí do secretário, né? de política, agora eu escrevi o nome dele, bem-estar público e privado, né? Falando lá pro chefe de relações públicas, né? E depois, esse outro exemplo, um exemplo da miséria humana nesse momento, né? Em que vive esse local, esse país, né? Mas excelente. Opa, ok. Não sobrou nenhum gato na cidade, já faz tempo que a população comeu tudo, né? Então, vai denunciando essa miséria. Então, a gente vê nesse texto, né? Por um lado, uma denúncia da opressão vivida durante o período militar no Brasil, das misérias da condição brasileira dessa época. E esse efeito de fantástico, né? Porque depois o conto vai mostrar que os ratos invadem o local e tomam conta de tudo, né? Então, esse efeito de fantástico, eu não vou entrar nessa discussão se é fantástico, se é o quê, né? Mas a gente tem uma cena, né? Dessa invasão dos ratos. E a cena final, né? Assim, antes disso, né? Eu queria dizer que se os discursos oficiais só contam o que nos interessa, a imagem positiva, o que interessa a ele, na verdade, né? A imagem positiva da nação, a literatura como ratos em surdina é agora também uma candeia acesa que ouve a descortinar os desmandos do poder, assinalar, apesar de uma base irrealista, né? Fantástica ou insólita, um registro histórico de um tempo de repressão e miséria. E essa invasão de ratos, essa cena final em que, ao deixar o local, o único que sobrevive lá no local, né? Esse secretário que se esconde na geladeira, ele olha depois para o casarão e ele termina dizendo, né? Quando olhou para trás, o casarão estava todo iluminado. Então, talvez por aqueles ratos que agora estavam ali fazendo um outro tipo de seminário de ratos, né? Não o seminário sobre os ratos, mas o seminário de ratos reunidos ali. E esses ratos talvez sejam índices para atitudes humanas, para aquele estar um povo numa revolta popular, para esse investimento nesse sentido. Um outro texto também muito interessante, não traz a imagem dos ratos, mas traz a ideia do bloqueio, do emparedamento do indivíduo, é o conto de Murilo Rubião, né? Que o personagem ele se depara, né? Como eu cito aqui nesse momento, né? De repente, ele vê que ele está no seu apartamento, ele começa a ouvir barulhos e daqui a pouco ele vai descobrindo que o prédio está sendo todo destruído. Então, já não tem os andares de cima, depois não tem mais os andares de baixo, então é como se ele ficasse emparedado assim, né? Nesse andar, no andar dele, né? Sem poder agir, sem poder sair de casa. Ele vive uma condição complicada, ele está ali, né? Longe da sua família, porque ele não aguenta, né? Ele também sai de casa por conta da mulher, então ele tem essa incapacidade de lidar também com o novo, a narrativa vai mostrando um pouco disso, né? E ele, no momento que ele diz que até vai fazer o sacrifício para poder voltar para casa, né? Por causa da filha, ele não consegue porque o prédio está sendo destruído, né? E depois ele também, quando ele resolve, ah, vou ligar e vou falar coisas para a mulher lá, ele também é interrompido pelo fio do telefone que é cortado, né? Então, o tempo todo ele é bloqueado, ele é emparedado ali, ele não consegue agir, e é uma narrativa assim que termina também, né? Usa esse efeito do fantástico e tentando denunciar também algumas essas restrições sociais, essas relações sociais complicadas, né? E talvez o tempo também da própria escrita da narrativa, essa ameaça constante de alguma coisa que não se sabe o que é, dessa máquina destruidora que ele não consegue saber o que é, de onde vem, né? Então, essa falta de causalidade das coisas, né? Mas que termina em aberto porque, segundo também o próprio autor, né? Ele gostava de deixar os textos em aberto para dar essa aposta nessa pontilidade, nessa interpretação do leitor. E, por último, estou falando agora meio rapidinho, né? Eu tinha tirado aqui um fragmento do próprio Saramago, eu queria só citar o conto Embargo, né? Do Saramago, que é um conto que traz um personagem que também é engolido, né? É emparedado, digamos assim, no carro, engolido pela máquina, pelo automóvel que fica, né? Que fala, né? Nunca ninguém ficará preso dessa maneira ao seu próprio carro, né? Então, é uma cena, é uma coisa diferente e a narrativa vai marcando essas angústias desse personagem que está preso ali, né? Como um retrato também dessa sociedade humana, de consumo, né? Desses bens que a gente está ligado a eles o tempo todo e dependente deles. E quando... Então, ele está embargado, assim como há o embargo, né? Da questão da gasolina nessa época, uma questão histórica, ele também está embargado ali preso no carro, né? Sem conseguir agir. E, segundo o professor Caio Gagliardi, né? Da USP, publicou um texto, né? Sobre esse livro, sobre esse conto, agora na revista Metamorfose, no ano passado, né? Ele tem... É um embrião aí para onde sai sobre a cegueira, né? E é muito interessante também que há uma imagem de um rato na narrativa, né? Que no fundo se... Há um espelhamento também com o personagem. Até, por exemplo, aqui fala que ele chora num ganido, né? Então, também tem essas coisas do rato nesse texto, né? O próprio ser humano. Então, concluindo, como vimos, né? Deixa eu só acertar aqui, passar aqui que não vai dar tempo de falar aqui do coisas, né? Eu ia botar mais se desse tempo, mas não deu. Então, concluindo, como vimos, escolhemos aqui falar de imagens e estratégias narrativas de obras literárias que tematizam o aprisionamento, o cerceamento do sujeito em sua condição, o ser humano acuado como ratos por conta de uma realidade social específica ou das suas próprias escolhas. Entretanto, muitas dessas obras revelam também uma possibilidade de ruptura dessa condição, erguendo-se como candeias acesas na noite dos homens, cantos dos que ainda sabem que cantando a toca enche-se de sol. A subversão da ordem, o testemunho do tempo, mesmo pelas vias do insólito, a aprendizagem que alguns personagens empreendem, os gritos e a ruptura do cerco que indiciam, a mensagem assinalada para gerações presentes, futura, a desumanização humanizadora em Saramago, acabou que não deu tempo muito para explicar, mas a necessidade de espanto para ver o que há por trás de nós mesmos, trazido nessas narrativas do insólito, ou um desassossego que pode levar a alguma ação, ou o final em aberto deixado para o leitor completar as lacunas, são todas elas vozes assinaladas em gestos de escrita que continuam a cantar e a dizer não, pois sabem que são e serão sempre homens. Muito obrigada, Michele. Parabenizo muito você e Alessandra pelas apresentações, por dividirem as pesquisas de vocês, as duas trabalhando com corpos bastante amplos, muitos autores, muitos textos, então acho que é uma possibilidade de explorar muitas variações dentro dos temas e, enfim, colocar esse diálogo em perspectiva muito interessante. Eu queria saber se vocês têm algum comentário, se alguém que está na sala tem alguma pergunta, alguma questão, a gente abre um espacinho para dialogar. Confesso a vocês que eu tenho a mediação de uma banca, de uma outra mesa daqui a pouquinho, então, nem estava preparada para mediar essa mesa agora, mas, enfim, vamos lá. Queria saber se vocês têm algum comentário, alguma questão. Então, eu gostaria de falar rapidamente, né, primeiro para a Alessandra, eu gostei muito dos textos que você apresentou, mas me chamou muito atenção particularmente o da Érica, né, é muito interessante, assim, não conhecia, fiquei muito, muito curiosa até para saber mais desse diálogo que ela propõe. Esse bilhete, pelo que você falou ali na, que aparece aquela nota da publicação, houve um encontro entre elas, gostaria até que você recuperasse um pouco essa história. Então, ela, ela vai, né, em 2011, e aí esse lançamento do livro da Adília, que é um livro caixa, um livro quase que não, teve pouquíssimas edições desse livro, ela vai esse lançamento em Lisboa, na Casa Fernando Pessoa, e ela tem vontade de entregar esse bilhete, né, pensa sobre isso e tudo, mas ela tem vergonha de conversar, de falar com a Adília, a Adília é uma, uma, uma poeta reclusa, né, não totalmente reclusa, ela faz alguns lançamentos, palestras, mas ela é uma poeta reclusa e ela acaba não entregando esse bilhete e ela escreve em forma de poema, digamos assim, esse texto, né, que relembra um pouco, acho, até a própria Ana Cristina César, também, se a gente for pensar na questão do estilo, né, remete um pouco a Ana Cristina César, mas com outro formato em que ela vai variando, né, as palavras desasilo e exílio, o não, né, ela vai mexendo com isso, e os verbos, e a Érica, ela está na antologia 29 Poetas Hoje, organizado pela Heloisa Buarque de Holanda, e infelizmente ainda os livros dela não estão circulando aqui no Brasil, ela é uma artista visual também, né, então ela é poeta e artista visual, ela ficou muito tempo na Alemanha, agora ela está de volta, e eu tive acesso à poesia dela por essa antologia da Heloisa, e quando eu comecei a pesquisar sobre a Adília, eu descobri, por acaso, no Instagram, esse poema da Érica, e eu achei fundamental trazer, por conta da própria articulação com a poesia da Adília, com o que é a poesia, pensar a poesia, e no final ela coloca a literatura não, né, então ela faz essa quebra, será que tudo isso é não, né, a literatura não tem significado, ou não deve ter significado, enfim, eu não explorei tanto, né, as leituras, aqui por conta do tempo, eu nem sabia que a gente teria meia hora, eu estava naquele esquema de congresso que a gente tem 20 minutos mesmo só, e aqueles 20 minutos assim, já forçando um pouco, então eu acabei não explorando tanto assim as técnicas, enfim, mas esse poema, o trabalho da Érica, de modo geral, esse poema, ele chama muito até um sal mesmo. É interessante, né, porque parece, é uma estrutura que em algum momento, durante a tua leitura, a gente vai se sentindo até um pouco incomodado, né, é aquele incômodo da repetição, que é justamente, né, que não é repetição, que não é repetição, exato, não é repetição, as palavras repetem, mas com, em lugares de, colocando, acrescentando um adverbo aqui de negação, ou ali, né, ou um adverbo de ausência, e ela não, ela não, as ideias, de alguma forma, se repetem, mas a linguagem não se repete, né, são 17 estruturas que ela coloca, sentenças, né, que ela chama de sentenças em versos que são dísticos, né, com parênteses, antes eu fiz questão de mostrar por conta disso, porque se eu pudesse ter leitura, só a leitura, eu acho que ia ser maçante, né, mas quando eu mostro para vocês, e aí eu também não quis trazer no PowerPoint, porque ia quebrar, né, o poema, ia ter que quebrar o poema, ia ficar esquisito, então eu trouxe mesmo onde ele foi publicado originalmente. Muito legal, parabéns, né, muito interessante. Enfim, e aí também queria aproveitar, não sei se tem mais alguma questão, para falar com a Michelle, Michelle trouxe um cópia muito variado, acho que você conseguiu explorar tantas variações, né, dessa proposta que você trouxe, e com certeza aprendi muito ouvindo você falar, né, e trazendo tantas referências assim. E aí fiquei com vontade de ouvir mais, né, porque acabou ficando para o final e o teu tempo já estava esgotado, e você me falou, né, no começo da tua apresentação que você pesquisou o Saramago, e você fala, né, sobre essa questão dessa desumanização humanizadora, eu achei incrível esse termo, né, pensando no Saramago, e aí vou pedir para você só complementar para falar um pouquinho desse conto do Embargo, porque eu não tenho essa memória dele, né, e aí fiquei curiosa para saber como é que isso se processa, né, pensando um pouco, né, em tudo que você falou ao longo da tua apresentação, como que isso vai aparecer no Saramago, né, você falou que é um ensaio, é um projeto, né, já para o ensaio sobre a cegueira, enfim, queria que você falasse um pouquinho mais disso. Desculpa não ter conseguido controlar bem aqui o meu tempo, eu sou, eu tenho esse problema, eu acho que sempre que dá mais, para falar mais coisa, né, aí nunca dá tempo. É por isso que eu escrevo oito páginas, entendeu, já aprendi oito páginas, espaço um e-mail, eu escrevo. eu não consegui chegar, sobe a professora, entendeu, e aí confio. Pois é, eu não consegui chegar nesse momento de fechar todo o texto, né, mas aí eu pensei, ah, é meia hora, acho que dá para fazer 12, aí fiz 12 páginas, aí pronto, não deu tempo. Mas assim, o que que acontece? Essa leitura de dizer que é um embrião para o ensaio sobre a cegueira não é minha, né, eu li, na verdade, nesse texto do Caio Gagriar, de professor da USP, publicou nessa revista Metamorfoses, acho que é do ano passado, que saiu em homenagem ao Saramago, não me engano, é do ano passado, e aí eu achei, ele analisa, né, um ponto, é uma análise muito interessante sobre esse ponto, né, e aí, inclusive ele também fala dessa imagem desse rato, né, que tem, que assim, é uma narrativa assim, que o personagem começa, né, o dia, já tem uns índices ali na narrativa de que aquele dia vai acontecer alguma coisa estranha, né, fala de um sonho, acordou com uma sensação aguda de um sonho degolado, né, então já usa umas expressões assim, que já indiciam algo a acontecer, e aí a partir disso ele vai, entra no carro, né, ele sente alguma coisa diferente no carro, porque ele fica preocupado se o carro vai ligar ou não, porque tá chovendo, tá frio, não sei o quê, mas o carro funciona super bem, e aí de repente, tá, ele começa a dirigir, e aí ele tem que abastecer, há um embargo, né, uma questão do combustível, aí é uma questão histórica mesmo, né, esse professor até coloca alguns detalhes sobre isso no texto dele, e aí pronto, ele abastece, só que aí depois disso ele vai num movimento que cada momento, assim, ele, que o carro passa por em frente a um posto de gasolina, ele entra, aí ele, o carro mesmo, ele começa a ganhar vida, né, se tornar inclusive o sujeito das narrativas, das frases, né, no texto, e não deixa o personagem sair, ele tenta sair, aí vai naquela, naquela, naquela situação limite, né, que o Saramago é mestre em fazer isso, né, levar o ser humano em situações de limite, né, e se acontecesse isso, né, então, no fundo, acho que um pouco para mostrar essa ideia de que a gente está tão preso às coisas, né, aos bens de consumo, essas coisas todas, né, que estão à nossa volta, porque a gente não, a gente não consegue lidar com elas direito, né, e se a gente tem a falta delas, a privação, a gente fica, assim, realmente doente, né, então, aí tem, tem isso, né, e algumas coisas, né, vão mostrando, assim, por exemplo, tem essa imagem desse rato, também que não deu para explorar, mas que ele vê um rato no caminho, logo que ele sai de casa, um rato morto no chão, né, depois, mais adiante, de novo, de novo a narrativa fala dele com pelo úmido, molhado, não sei o que, esse rato, né, sendo chutado lá pela chuva, e o personagem em si, em alguns momentos, são adjetivos já atribuídos a ele, a ele como se o ganido, do choro, que são também parecidos, né, com o de rato, e aí até esse professor mostra, assim, um trechinho, assim, nesse texto dele, né, de uma, assim, o projeto inicial do Saramá, com os risquinhos dele, assim, né, e aí tinha, no finalzinho do texto, porque aí ele vai seguindo, né, ele fica nesse carro que ele não consegue sair, né, vai nessa, nessa luta, tem também lá um cachorrinho que vem observar, né, então já estaria talvez aí o, um embrião lá do Cão das Lágrimas, né, talvez, assim, e ele vai nessa luta e a narrativa termina, né, falando alguma coisa assim, escorregou um pouco mais e ficou deitado sobre as pedras, é o momento que ele consegue, digamos assim, sair do carro, né, nesse final, mas é quando o carro fara mesmo por falta de combustível, né, e aí no trechinho do Saramago, né, que assim, aparece com as anotações dele, tinha uma frase, né, escorregou como um rato, alguma coisa assim, só que depois ele tira, né, esse daí, aí, segundo esse crítico, que ele não precisava dizer, né, já estava ali, ele também, o Saramago também viu isso, né, que tem essa relação, então, esse conto também, o conto coisas, né, muito interessante também, porque as coisas vão adquirindo vida, né, e assim, as coisas começam a sumir, a porta, o sofá que tem febre, né, o relógio que, em determinado tempo, ele para, né, e as pessoas, então as coisas vão sumindo, né, e o personagem vai andando pela cidade, o governo também está lá, tem uma política instaurada para tentar descobrir o que está acontecendo, né, então, é uma narrativa, assim, que pega a ver da questão do insólito, do fantástico, né, que vai acontecer também o ensaio sobre a cegueira, para, no fundo, para mostrar como que nós agimos nessas situações, né, então, o ensaio sobre a cegueira, né, acho que esse termo desumanização humanizadora, eu acho que me veio mais por conta até do ensaio sobre a cegueira, que não era nenhum objeto aqui dela, mas eu acho que nesse sentido, assim, desumanizar, porque era necessário tirar o homem daquela condição, daquilo que já se espera, né, e no ensaio isso fica muito evidente, né, que eles são colocados lá no manicômio, que é retirado tudo deles, né, que é, é, que eles viram, né, eles ficam com bichos mesmo, né, mas ao mesmo tempo, aqueles que conseguem sobreviver àquele caos, um pouquinho mais, são aqueles que desenvolvem entre si um código de coletividade, de humanidade maior, no caso do ensaio, né, e saem juntos ali, em torno da mulher do médico, aprendem alguma coisa, né, então, essa humanizadora nesse sentido, né, e acho que essas narrativas, esses contos, né, também o ensaio, esses textos, eu acho que ele, o Saramago trabalha um pouco nesse sentido, assim, de tirar o tapete da pessoa, né, de desconcertar, de causar alguma coisa, assim, e mostrar, assim, a que ponto o ser humano pode chegar, né, mas o que que ele pode também aprender com isso, acho que ainda tem essa mensagem sempre nos textos do Saramago, de uma aprendizagem, talvez esse texto embarga, não sei, né, ele termina de uma forma, assim, muito, né, a gente realmente em aberto, né, mas essa aposta também no texto em aberto, também é um convite sempre para reflexão, então, mas acho que é nesse sentido da, dessa expressão, né, não me lembro nem se fui eu que inventei, ou se eu já li em algum lugar, mas a Tereza Cerdeira, né, tem um texto que ela, ela fala isso, né, que é um estranhamento necessário para dar ao personagem a oportunidade de ver o mundo de uma outra forma, né, se ela está falando, acho que em relação ao ensaio, mas também se aplica, né, aos pontos. Achei muito, muito original essa tua ideia de buscar essa figura, né, esse símbolo dos ratos aí, nesse passeio que você fez, assim, parabéns, eu gostei muito mesmo, achei, assim, incrível, porque é uma imagem muito insólita, né, se a gente fica pensando essa, essa figuração de ratos, né, e tudo isso, toda essa carga simbólica que você foi expondo é muito interessante, parabéns. Obrigada, eu gostei do, daquela tua, daquele teu poema, dos perigos do mar, é, e fiquei pensando, essa, desse fundar o reino da poesia, se, tem um, assim, ali, tem uma leitura simbólica também, do que ela estava falando ali, que ela queria fundar o reino da poesia, do que que você acha, assim, é, ou é mais essa, uma questão mais, assim, essa brincadeira mesmo, né? É, mas a Cecília tem muito isso, né, ela tem aquela ilha do Nanja, então, a gente tem um pouco esses lugares de fuga, né, de escape, assim, que eu acho que seria, é, esse lugar mítico, e ao mesmo tempo acolhedor, em que, né, ela poderia, é, confraternizar com os poetas, então, acho que tem um pouco isso que já aparece na poesia dela, né, se a gente for olhar, sei lá, acho que é, já funciona, assim, como esse lugar meio simbólico, poético, sim, acho que tem, né, É, enfim. Ah, gente, então, muito boa, não sei, gostei muito das apresentações de vocês também, a minha é um pouco diferente, né, de você estar mais nesse sentido dos diálogos, das cartas, das referências diretas, né, um texto com o outro, né, muito bom, aprendi bastante, anotei aqui os quatro nomes das poetas brasileiras, que eu não conhecia, não é muito a minha praia, ainda estou lá nos portugueses, desde o século do 20, lá. Vocês são colegas? Não, eu não conhecia. Só não, né, eu não conhecia. Eu trabalho em outra escola, em outra unidade, digamos assim. Não é da unidade, Alessandra, Maria da Graça, do lado, duas estações de metrô. Exatamente, então tá bom, eu tava curiosa, eu ia perguntar no finalzinho, eu ia ver da onde que ela é. É, eu vi as duas efetivas, eles vieram lá, as colegas pararam na mesa da sala. Tá bom. Gente, mas enfim, eu queria muito agradecer. Obrigada, gente. Pela partilha, e enfim, não sei se mais alguém tem alguma coisa, se não eu dou, né, por encerrado, e vou seguir pra outra sessão. Obrigada, parabéns pelas pesquisas. Obrigada também, agradeço muito por estar aqui, enfim. finalizando a sessão. Muito obrigada, professora Carla Renato, por aceitar a mediação. Obrigada, a senhora também, que expôs a sua pesquisa, a Alessandra e a Michele, obrigada aos demais que vieram prestigiar, e continuem na nossa programação, como a professora Carla disse, logo em seguida, teremos mais rodadas de trabalho, e no final da tarde, teremos mesas redondas. Um abraço pra todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, tchau. Tchau.